e eu acho que não existe não existe uma pessoa dentro do mira que achou isso um bagulho o correto e fita é essa dos porra você não tá sabendo não e a sala que você jogar na sala cripla na pt de word boss dele mano você tem que devolver o pó tradável que você pega no seu baú do word boss velho pt de guerra dos cara né guerra que era para tá evoluindo com recurso tem que devolver o pó trade do word boss velho o negócio lá da sala cripto totalmente mal recortado e tão falando que os caras cobram o pó do word boss dos caras tá ligado só que a iniciativa dos caras é um bagulho muito maneiro tá ligado tipo todo o pó tradável que eles dão para as pt de word boss eles juntam e vão tipo patrocinando o pó dos itens lendários do time dele tá ligado o gol de para caixar a conta comprar muitos itens e vários outros recursos tem aqui reidos cois ponto com ponto br